Me dê um minuto pra falar Que eu preciso de você, meu amor Cinquenta e nove segundos É o que resta pra entender essa paixão no meu peito Cada segundo que se passe mais aumenta Essa vontade, esse desejo Essa paixão que me domina, me fascina O teu jeito de menina tão linda Você enlouquece meu coração Você sabe que estou em suas mãos O tempo passa depressa A seu lado, cada segundo, amor Te fazer feliz por toda a vida Cada segundo que se passa mais aumenta Essa vontade, esse desejo, essa paixão Que me domina, me fascina O seu jeito de menina tão linda Ai, você enlouquece meu coração Você sabe que estou em suas mãos O tempo passa depressa O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver A seu lado, cada segundo, amor Te fazer feliz por toda a vida Te fazer feliz por toda a vida Por toda a vida E o que eu mais quero é viver